Vamos fazer artes? Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha passo a passo, com dicas e muito mais. Aqui esse lápis decorado, com o coraçãozinho, ó, certo? Esse coração foi feito com modelador, esse aqui também é um modelador estrela. Agora, eu estou usando os EVAs da Plasticore, nessas duas, tanto aqui, como do lápis decorado, como também no clips. Os EVAs da Plasticore, certo? E irei ensinar o passo a passo, a pedidos de umas duas pessoas aqui no meu canal e na fanpage, se não me engano, foi na minha fanpage, que pediram, eu disse, mas é muito simples, é fato, é muito simples que eu ainda não sei. Eu disse, ok, não se preocupe não, que irei ensinar. Então, aos poucos, eu estou atendendo a todo o meu público o que eles desejam. É arranjo, topiaria, é essa decoração simples aqui, ó, com esse modelador de coração estrela. Então, eu vou atendendo aos pedidos aos poucos, só tenho paciência, ok? Então, muito simples, porém, de uma grande importância, principalmente para quem é iniciante, principalmente, para quem sabe, como eu e muitas outras pessoas, de olhos fechados faz, mas para quem é iniciante, precisa saber de muitas dicas que eu irei passar no decorrer do vídeo, ok? No final do vídeo, por favor, peço humildemente que dê um joinha, me ajude aí, compartilhe meus vídeos, eu ficarei muito grata, ok? Então, vamos à nossa aulinha? Em primeiro lugar, para fazer a ponteira e o eclipse, eu primeiro irei mostrar os EVAs, os quais eu estou usando, certo? São os EVAs muito bons, no momento eu estou trabalhando com eles. É o EVA da Plasticore, esse daqui é com glitter, ok? Esse daqui é o vermelho, também com glitter, ó, certo? Eu irei tirar aqui uma folha. São os EVAs muito bons, no momento eu estou trabalhando com eles. Então, sempre me perguntam qual EVA que eu estou trabalhando, então eu sempre gosto de falar. Então, esses daqui, o Plasticore, são ótimos. Vou tirar esse daqui, eu vou usar duas cores com glitter, ok? Vou usar aqui o restante e vou agora, primeiro vou começar pelo coração, certo? Então, o que é que eu irei fazer? Aqui no avesso, no avesso, prestem bem atenção. Eu sempre gosto de mostrar aqui à frente, ó que beleza, DVA. Então, eu irei fazer primeiro a ponteira coração, que é muito simples, simples mesmo. Mas, estão me pedindo lá na minha fanpage, por mensagem, para que eu pudesse gravar, se eu pudesse gravar o vídeo, explicando. Eu sei que é fácil, como muitas pessoas aí sabem fazer, mas é porque estão pedindo para eu gravar. Então, se estão pedindo, então quem manda são vocês. É o meu público que pede. Então, se vocês pedem, eu faço. Fátima, dá para você gravar um vídeo ensinando passo a passo de uma flor, de uma ponteira, de um caderno decorado. Eu vou anotando e, no decorrer do tempo, justamente meses, eu vou dando prioridade àquelas que pediram primeiro. Depois, vou atendendo aos outros e não, jamais, deixar de gravar. Então, é simples, mas muitas estão me pedindo. Então, não custa nada eu gravar, não é verdade? Então, vou usar o modelador coração e vou usar o modelador estrela. Esse aqui está um pouco sujinho aqui dentro, porque eu faço muito, porque eu vendo muito. Muita ponteira agora, nessa época, janeiro, fevereiro, até março. Esse tempo de escola, assim, de volta às aulas, né? Que diga. E também no decorrer do ano. Porém, nessa épocazinha, assim, janeiro, fevereiro e março, vendo muito. Então, esses modeladores eu comprei na internet, mas são ótimos, ótimos mesmo, certo? Então, vamos começar a virar aqui. Irei, justamente, pegar aqui a base e cortar um quadradinho. Vamos supor um quadradinho, eu coloco aqui dois dedinhos de cada lado e corto. Então, vamos ver aqui, aqui, aqui e aqui, aqui. Prestem bem atenção, ok? Vocês que são iniciantes, que pediram pra eu gravar o vídeo. Então, prestem bem atenção. Se for usar o EVA com glitter, vocês viram aqui o EVA pra poder cortar. Se for usar o EVA estampado, primeiro vira o avesso, certo? E se for usar o EVA liso, não tem problema. Então, deixe. Quando for usar esses modeladores de coração, de carinha, de estrela, Então, dois dedinhos aqui sobrando de cada lado, certo? Os quatro lados. Iremos cortar. Então, aqui, ó. Vou cortar aqui. Não joguem essas sobras de EVA fora, certo? Não joguem. Ó. Certo? Então, só vou cortar o quê? Uma vez. Por que uma vez? Vou explicar o porquê. Primeiro, vamos começar com o coração. Cortar. Já cortei. Vou deixar aqui de lado. Agora, com estrela. A estrela, eu irei cortar o EVA com liso. Esse daqui, ó. Amarelo, dourado. Também, pegando a base do modelador, deixando dois dedinhos nos quatro lados. Certo? É muito importante ensinar às iniciantes o passo a passo bem detalhado para que elas aprendam com bastante detalhes, né? Porque esses detalhes fazem muita diferença. Vou ligar aqui o meu ferro. Certo? Qualidade de EVA influi muito na confecção das suas artes. Então, é muito importante, quando vocês forem usar o EVA, ver bem a qualidade. Porque é muito importante mesmo. Às vezes, a gente culpa os modeladores, os frisadores, mas não é bem assim. Às vezes, é a qualidade do EVA. Certo? Deixa eu desligar aqui. Liguei o ferro. Então, prestem bem atenção, iniciantes. Aqui está o EVA com glitter amarelo. Lindo, né? Eu irei esquentar o lado que não está com glitter. Irei colocar meu modelador de estrela aqui, de frente para mim. Ó! Não virem, para esquentar no ferro, sanduicheiro, grill, não virem o EVA quando estiver esquentando. Com glitter, certo? Esquentou aqui, ó. Vem para cá, para o modelador. Ao contrário, que diga, me perdoe. Esquenta aqui. Trabalhar com modelador, a diferença é que justamente, não precisa esquentar tanto como flores. Já fazemos flores em EVA, precisamos esquentar bastante. Certo? E ficará assim, ó. Ok? Agora, vamos para o decoração. Certo? Eu já mostrei nos meus vídeos anteriores o EVA liso, da Plasticol. Esse daqui também com glitter, né? Mas eu estou fazendo esse aqui com glitter, porque como é uma ponteira, como também clipse, nós podemos também fazer outras artes com ele. Olha, quando vai a parte do glitter, vai para baixo do modelador, para dentro do modelador, e alisa para cima. Aí, deixa esfriar um pouquinho, e tiramos. E ficará assim. Certo? Lindo, né? Com glitter. Ok? Então, eu vou desligar aqui meu ferro. Pronto. Agora, prestem bem atenção. Muitas pessoas, ao selar, preferem usar cola instantânea, cola de contato, cola quente. Eu aconselho a usar cola de contato ou a cola quente. Então, no momento, eu estou usando a de contato. Vou pegar aqui um pedacinho do palito de churrasco, né? Aí, coloco aqui, ó. Prestem bem atenção, viu? Outra coisa. Quando eu falo para vocês, por favor, não joguem resto de EVA fora. Por que eu digo isso? Porque serve para muitas coisas. Eu ainda vou gravar um vídeo usando as sobras de EVA que eu prometi e vou cumprir. Então, o que é que eu faço? Se eu quisesse colocar as sobras de EVA aqui dentro, ó, desse coraçãozinho aqui, certo? O que é que eu faria? Eu iria encher com pedacinhos de EVA bem picadinho, com a tesoura, bem picadinho, certo? E selava, como eu vou selar agora. E ficaria bem fofinho. Como vai ficar fofinho com o ar que fica aqui dentro, certo? Mas, a sobra de EVA é bom para isso, certo? Então, aqui, eu irei pegar essa sobra aqui, EVA vermelho, também da Plasticol, que eu usei para... Eu estava trabalhando com ele e resolvi não abrir mais outro aqui para não abrir o saco já estar fechadinho. Eu vou aproveitar essa sobra aqui. Vou cortar um quadradinho da cor vermelho, certo? Vou passar um pouquinho de cola de contato aqui, um pouquinho, certo? Espalho aqui com palitinho de churrasco para não sujar os dedos. Espero mais ou menos uns dois minutos aqui. Enquanto isso, vamos para a estrela. Modelador daqui da estrela, certo? Colocar aqui. Voltando. Agora, preste atenção. Aqui eu vou fazer o clips. Tem duas maneiras de se fazer o clips. Tanto para fora. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui um clips. Tanto vocês podem colocar aqui para fora. Depois fecha aqui com a tampinha EVA. Como também por fora. Eu vou explicar. Eu acho melhor colocar aqui e colar por dentro, certo? Então, o que é que eu irei fazer? Eu irei colar, colocar cola de contato aqui também, mas não irei colar, irei deixar um espaço aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a vocês. É onde eu vou colocar o clips. E depois vou dizer a vocês, mostrar a vocês, onde também colocar o clips caso não deseje colocar aqui dentro, certo? Vocês podem notar que a cola de contato que eu estou passando com o palito de churrasco, pode passar com o dedo. É só para não sujar o dedo. Não tem problema não. O artesão tem que sujar as mãos mesmo, mas eu não estou querendo sujar a gorge, não. Eu vou deixar esse espaço aqui, sem a cola de contato. Vocês podem ver que aqui eu não passei, passei até aqui, certo? Ó. E aqui, nessa sobra aqui também, deixa eu ver, pegar aqui. Vou cortar um pedaço quadrado. É que eu vou mostrar a vocês. Aqui também. Olhem. E vou justamente colocar aqui também, ó. Cola de contato. Simples, pessoal. Porém, tem um segredinho, né? Para quem é iniciante. Muito simples. Mas já que me pediram, então, eu resolvi gravar. Então, deixa aqui, secar um pouquinho. Esse aqui, eu já venho para cá, certo? E vejam só, prestem bem atenção. E aqui eu, ó, pego aqui a própria base do modelador coração e faço isso, Faço isso. certo? E ficará assim, ó. Ok? Sendo que eu estou querendo fazer a minha ponteira, eu vou usar o lápis, certo? Não me interessa essa partezinha da borracha. Eu estou querendo usar o lápis, então, eu estou querendo usar a tesoura decorativa, certo? Essa tesoura aqui que eu uso muito, eu até vendo ela também. Eu vou deixar até meu contato na descrição do vídeo. Logo na descrição eu vou deixar meu contato, meu WhatsApp, caso vocês desejem comprar. Então, o que é que eu irei fazer? Fazer isso, preste bem atenção. Tá vendo aqui, esse espaço aqui do modelador, eu vou fazer isso, cortar aqui, olha, isso é, se vocês quiserem cortar com essa tesoura decorativa, ok? Ó, vou mostrar uma parte já cortada, vê como fica show. Aqui atrás, ó, então, e vai cortando todo ao redor onde está a marca do modelador, o próprio modelador mostra onde você vai cortar, certo? Onde eu selei com a cola de contato. E ficará assim. Aqui eu dou um pequeno ajuste, pronto. Vou guardar essa sobra para o próximo vídeo, quando eu for gravar sobre sobras de EVA o que eu irei fazer. E aqui está pronto o coração. Pessoal, desse coração vocês podem fazer vários, colocar no pote de vidro, dentro, passar um cordão, aquele cordão, ou encerado, aquele cordão, me esqueci o nome agora, cobrir a tampinha com EVA, ou com tecido, e dar de presente, também fica lindo, o potezinho cheio de coração. Então, aqui, é uma opção, certo? Aqui, eu irei pegar justamente um pedaço de EVA vermelho ou com glitter, caso eu deseje, vou usar esse retalho aqui, e irei fazer isso. Certo? Muita atenção, ok, iniciantes? Principalmente vocês iniciantes. Às vezes, um pequeno detalhe, até a maneira de ensinar, faz a diferença. Por que faz a diferença? Porque a pessoa que é iniciante precisa de detalhes, muitos detalhes, os mínimos detalhes, não é verdade? então, isso aqui é muito fácil pra mim, mas pra vocês se torna um pouco difícil. Então, isso aqui é muito grande. Olha, isso aqui faz muita diferença. Então, nunca façam isso. Diminuam, certo? Tá vendo? Joga fora não. Ó, vamos ver agora. Vamos ver agora. Agora sim. Então, a diferença é nunca fazer muito rolinho o corpinho do lápis, até aqui em cima não. Eu não aconselho. Fica desproporcional. Certo? É um conselho que eu dou. Agora sim, eu irei usar a cola instantânea número 2 da Tecbond. Então, eu irei fazer isso aqui. Vejam só, viu? Prestem bem atenção. Vou enrolar. Vou passar a colinha. Pouquinha cola, ok, pessoal? Pouquinha. Certo? Irei fechar, esperar, enxugar um pouquinho, secar aqui, diga. Perdoe. Secar um pouquinho e colou. Certo? Agora, presta atenção agora à estrela. Ó, aqui eu deixei esse espaço aqui que eu não passei a cola de contato. Irei fazer isso, Aqui na própria base do modelador estrela. Aí, irei fazer isso aqui, ó, com a tampa do modelador estrela. Ó, Certo? Muito fácil. Ó, e resolvido o problema. Ok? Agora, o que é que eu irei fazer agora? Eu irei também pegar a tesoura. Primeiro, a tesoura simples para tirar o excesso. Certo? Essas tesouras também eu vendo. Agora, irei pegar a tesoura de picotar ao próprio modelador. Certo? Mostra aqui, ó, o espaço onde vocês vão cortar aqui em cima. Não é rente aqui não. É aqui mais pra cá. menos de meio centímetro. Aí, faz isso. Ó. Gira o EVA, abre a tesoura, gira o EVA, ó. Certo? E aqui, tira o excesso aqui. Pronto. Resolvido o problema. Aí, oi fato, meu clips, vai botar onde? Se lembra aquela aberturazinha que eu disse não é pra colar, que eu não colei com cola de contato, eu deixei aqui, ó. Então, eu irei colar aqui com a cola instantânea. Certo? Tanto vocês podem deixar esse espaço aqui, como deixar espaço aqui na seta. Essa setazinha que diga aqui da própria estrela. Mas eu quis deixar aqui, ó. Aí, eu irei pegar cola instantânea, número 2 da Tecbond. Irei passar aqui de lado, ó. Tanto eu posso passar no clips, como também aqui na estrela. Eu vou passar no clips. pouca cola. Certo? Que irá fixar de vez, né? Vai fixar de vez, não vai sair mais. Só se cortar. Ele localizar aqui. E essa parte aqui do clips, eu coloco assim, ó. Com jeitinho, tudo com jeitinho, pessoal. Ó. Certo? Essa parte daqui pra frente. Ah, Fátima, mas eu vejo muitos clips aí sendo colocados atrás. Também podem colocar. Não tem problema, não. Podem colocar atrás. Sendo que eu quis colocar, pode colocar aqui. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Podem colocar aqui atrás, ó. E depois, ou com um furador, ou com um pedacinho de EVA quadrado, com um furador que tenha o desenhozinho da estrela, feito esse daqui. Esse aqui tem de florzinho, ó. Vocês também podem colar como um acabamento, né? Então, o meu quis assim, ó. Certo? Agora, pra não ficar assim, o que é que eu irei fazer? Muito simples. Vou pegar aqui o EVA com glitter. Vou furar aqui, ó. Com esse furador desse modelo, dessa florzinha. Pode ser outro que vocês desejam. Vou fazer isso. Pronto. Aqui. É aqui, ó. Mas não é obrigado vocês terem o furador, não. Tem problema, não. E vou fazer isso aqui, ó. Aqui atrás. Caso deseje. Se não desejar, ah, Fátima, mas eu desejo pra não ficar aparecendo isso aqui. Tem problema, vocês fazem isso, ó. Pronto. Certo? Ou ao contrário. Caso não esteja com glitter. Muito simples. Eu aconselharia não fazer, mas vamos ver aqui. Peraí. Se fica bonitinho. É, fica. Caso deseje, pessoal. Mas eu acho que nem precisa, né? Vejam. Mas é bom, né? Porque quando for abrir assim, ó, com glitter e botar, né? Colocar, eu vou colar aqui. Deixa eu pegar esse daqui que tá aqui na mesa, que caiu, ó. Uma voltinha aqui. Pronto. Um pouquinho, ó. Coloco aqui. Ó, já disfarçou. Certo? Ó. Corta aqui. Pra não ficar aparecendo. Certo? E, ó. Mais pra cima um pouquinho, que não pode ficar aparecendo. Pronto. Simples. Ou vocês podem pegar esse glitter aqui e colocar a abertura aqui, ó. Nessa setinha. Eu quis nessa daqui. Certo? Que pra mim fica melhor. Ok? Aqui, ó. Aqui eu abro. Coloco. Pego aqui, ó. Fofinho que tá com a, ó. Certo? Aqui na caneta. Na caneta não. No lápis. Vamos ver aqui no lápis. Aqui onde está a emenda, eu irei esconder. Esconder como? Então, vou passar a colinha. Certo? Aproveitar essa colinha aqui. Pronto. E prestem bem atenção. Olhem. Olhem bem. Aqui, ó. Isso é muito importante. Ó. Um pequeno detalhe que faz a diferença. Não é verdade? E ficará assim. Certo? Ó. Tá aqui. O que é que eu irei fazer? Eu irei pegar um lacinho. Esse daqui tá bem bonitinho. Essa tira aqui. Tá pra cá. Depois eu ajeito aqui. Irei colar o lacinho aqui, ó. No coração. Certo? Ok? Em cima do glitter. Bom, eu vou pegar agora a cola de contato. Aliás, a cola de contato, não. A super cola universal. Que é da Tec Bond. Colocar um pouquinho aqui. Vou colocar o laço. Ah, Fátima. Mas o coração é vermelho. Você vai colocar o laço vermelho. Sim, vou sim. É uma opção. Mas vou dar um detalhe aqui, ó. Deixa eu colar aqui pra mim. Pra poder mostrar pra vocês. Certo? Vou pegar aqui. Vou escolher aqui essa mini pérola adesivada. Aqui vou escolher essa daqui. Essa bolinha branquinha. Colocar um pouquinho também aqui de cola. Um pouquinho. E colar. Deixa eu botar aqui pra mim. Pra poder mostrar pra vocês. Ok? Simples, simples. Fechar aqui. Ó como fica. Deixa eu ver se colou direitinho. Pra poder mostrar pra vocês. Pronto. Estão vendo? Vocês vendem que nem água. Ok? E caso deseje decorar o lápis, não tem problema nenhum. Vocês podem decorar da maneira que desejarem. Certo? E vou fazer agora outro clipse com o kit estrela colando o clipse por fora. Certo? Porque esse aqui foi por dentro. Ok? Agora vou colar por fora. Porque conforme eu disse a vocês que tem duas maneiras. Então, aqui está a ponteira. Como me pediram. Simples. O detalhe. O detalhe. O detalhe. Quando for colocar o corpinho no lápis, não coloque muito grande. Fica desproporcional. O rolinho, a parte do rolinho que fica justamente a... A... O Jesus, como é o nome? Aqui a emenda para dentro. Ó. Ok? Certo? Se quiser usar a tesoura decorativa, usem. Se não quiser, não use. Que fica mais bonito com a tesoura decorativa. Deixa eu guardar aqui. E agora vamos frisar outro, certo? Com o clipse para fora. Eu tenho que ensinar os mínimos detalhes, mínimos mesmo, para os iniciantes. É verdade? Conforme eu prometi. Então, se me pediram, vocês podem fazer o clipse com um carinho universal. Qualquer outro modelador. Ah, Fátima, mas eu não tenho modelador. Eu não tenho condição. Faz sem modelador. Não tem problema nenhum. Ó, esquentando. Mas como fazer sem modelador, Fátima? Muito simples, pessoal. Se vocês não tiverem coração, você entra na internet, imprime lá o modo de coração. Corta, bota o enchimentozinho direitinho. Com... Com ratalho DVA ou com... Ou com aquela... Oh, meu Deus, não estou lembrado o nome agora. É de silicone. Que eu uso muito quando faço as fofuchas. Esqueci. É... Aquelas... Aquelas... Fibra de silicone. Pronto. Certo? Ó. Ok? Coloco aqui. Vou desligar meu ferro. Vou passar a cola de contato. Agora, eu vou passar em todos os lados. Certo? Por quê? Porque eu irei fechar a estrela. Em breve, se Deus permitir, eu estarei colocando o vídeo aqui no meu canal com modeladores. Certo? Por quê? Porque estão me impedindo. Mas eu estou treinando antes, pessoal. Mas eu chego lá. Com modeladores de fofuchas. De fofuchas. Meu mesmo que eu tenho, que eu comprei na internet. Em breve. Estarei colocando aqui para ensinar a vocês, tá? Vamos lá. Sendo que eu coloquei em todos os lados, ó. A cola de contato. Irei cortar aqui um pedacinho. Né? Pequeno. Irei colocar de novo a cola de contato aqui. Um pouquinho. Precisa muito, não. Enquanto está aqui secando um pouquinho. Porque tem que secar um pouquinho. Não aconselho botar logo de vez, não. Certo? Deixa secar aqui um pouquinho. Enquanto seca, eu gostaria de dar dicas a vocês. Pessoal, é o seguinte. Vocês que são iniciantes. Vocês procurem nunca dizer para vocês mesmo. Ah, eu estou assistindo esse vídeo várias vezes. Não vou conseguir. Ah, está difícil. Ah, eu desisto. Não faço isso, não. É isso que vocês querem? Vocês querem o quê? Fazer flores. Você fazer flores para vender. Ou para vocês mesmo, para decorar suas casas. Vocês querem fazer ponteiras, clips para vender. Então, querer é poder. Fica em frente. Se desconecta. Fica só assistindo o vídeo. Se concentra. Se tranca assim no quarto. E fica ali, ó. Assistindo o vídeo. Bota os materiais tudo perto. Vai errando. Vai aprendendo. Vai errando. Vai aprendendo. Não, não consegui. Ah, desisto. Não desisto. Respire fundo. Peça a Deus serenidade e sabedoria. E volte de novo a fazer. Que eu garanto a vocês que vocês conseguem. Eu estou conseguindo. Olhe que eu... Em flores. Eu estou em flores. Vou passar agora para modeladores. E estou treinando modeladores. Então, por quê? Se eu conseguir... Porque vocês não conseguem. Conseguem de olhos fechados. Querer é poder. Poder que não é querer. Mas querer é poder. Certo? Então, já secou. Então, eu faço isso. Com a tampa do modelador. Faço isso. Certo? Se eu quisesse antes. De colocar essa tampinha aqui atrás. Eu picava aqui. Esse sobra de EVA. Eu picava. Nem picado com a tesoura. Colocava aqui dentro. Ou o próprio enchimento. Né? Então, olha. Fica assim. Certo? Esse daqui que eu fiz assim. E esse que é a ponteira. Vou botar para cá. Vou pegar a tesoura. Tirar o excesso. Certo? Botar para cá. E agora, com a tesoura decorativa. Mas, Fátima, cadê o clipse? Não vai colocar aqui dentro. Eu disse que eu ensinava duas maneiras. Tanto aqui dentro. Com o clipse, ó. Que eu posso movimentar ele normal. Certo? Pegar nele aqui. Botar onde eu quero. Em questão. Eu aqui, ó. Faço isso. Certo? Ou de outra maneira. Que eu vou fazer agora. Pego a tesoura decorativa. Vou aqui na marcação do modelador. Que o próprio modelador tem a marcação. Aqui. Ó. Não é aqui. Aqui. A marcação do modelador eu corto mais para cá. Lembrando que é importante a qualidade dos EVAs que vocês trabalham. Certo? Repetindo. No momento, eu estou trabalhando com a EVA da Plasticore. Aqui. Ajeitando aqui. Agora, vamos lá. Vou pegar aqui o clipse. E agora, eu vou colocar aqui atrás. Outro modelo. Ou eu posso colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Aqui atrás. Certo? Ó. Vou colocar um pouquinho de cola instantânea. Eu gosto de colocar aqui. Dessa maneira, viu? Se vocês quiserem mudar o jeito de vocês colocarem de outra maneira, não tem problema. Tá certo? Eu estou ensinando as duas maneiras que vocês podem fazer. Para vocês que são iniciantes. Ó. Preste bem atenção quando colocar. Ó. Aqui. Certo? Já ficou diferente desse. Vejam. Cadê? Esse aqui eu coloquei aqui, ó. Sem ser na setinha da estrela. Nessa setinha aqui. Aliás. Ficou diferente. Eu coloquei do mesmo jeito que diga. Desculpa. Porém, dentro. Esse dentro e esse aqui fora. Dentro e fora. Uma diferença muito grande, né? E a... Ah, Fátima. Mas vai aparecer esse aqui, não. É onde entra a criatividade. Vocês podem fazer isso. Ou pegar um furador desse. E pegar... Ó. Olha as sobras de EVA aqui, ó. Para que serve. Ó. E fazer isso aqui. Ó. Para que serve as sobras de EVA. Tá vendo? Um... Um, dois... Das utilidades. E furar e colocar aqui. Ou... Como esse daqui é pequeno. Ó. Não vai cobrir. Para mim fica pequeno. Porque o furador é pequeno. Então, o que é que eu irei fazer? Eu irei... Tentar com esse que é maior. Deixa eu ver. Se com esse fica legal. Aqui. Esse fica muito grande. Ficou joia. Ó. Então, esse daqui ficou pequeno. Olha a sobra de EVA para que serve. A gente pega quem tem furador. Vai furando essa sobrinha aqui, ó. Aproveitando essa sobrinha, ó. Junta no saquinho. Vira o que? Aplique. Ok? Não joga fora. Por hipótese nenhuma. Esse pedacinho aqui eu jogo. Às vezes nem jogo. Pico direitinho. Para decorar a garrafa. Então, eu irei usar esse daqui. Já irei usar a cola instantânea. Também. Peraí. Deixa eu botar esse daqui. Que esse daqui acabou. Pronto. Ó. O lado liso. Do EVA com glitter. O lado liso, ó. Irei fazer isso aqui. Que será o acabamento. Agora, fala em sério. Não fica show? Ó. Para quem é iniciante. Depois, com o passar do tempo, vai fazendo o melhor. Isso eu estou dando uma dica para quem é iniciante. Depois, vocês tiram de letra. Eu tiro por mim. Ó. Aqui fica show, fica. Certo? Ok? Vocês podem notar a diferença desse para esse. Aí, onde vem a dica. Aí, onde vem a dica. Eu só... Eu acho que muitos de vocês não observaram. Mas, é justamente quando eu divulgo no meu Face. Na minha fanpage. Vídeo no canal de Atal. Aulinha nova. Dicas e muito mais. Quando eu digo... Que eu realmente, no decorrer do vídeo, vou dar muitas dicas. E tenho observado que... Muitas estão gostando do meu vídeo. Então, eu só tenho que primeiro agradecer a Deus. E depois, a vocês, meu público abençoado, maravilhoso. Então, vamos voltar à aulinha. Então, olha a diferença. Fátima, não vejo diferença. Tem diferença, sim. Quando eu coloquei o Clipse aqui, num vídeo. Nós, nós artesãs, não temos que mostrar somente tudo certinho. Temos que mostrar erros também. Para que vocês iniciantes saibam o que está sendo certo. E o que está sendo feito errado. O que é o erro? O erro, fiz de propósito para vocês verem. Prestem bem atenção. Vocês podem ver essa estrelinha aqui, como está mais murchinha. E essa mais com ar. Por quê? Quando eu modelei, coloquei o Clipse certinho, direitinho, certo? Então, o ar saiu. Por quê? Porque eu deixei a abertura. Deixei a abertura, então saiu. Se eu tivesse enchido com retalhos DVA, ou com fibra de silicone, conforme eu falei. Ou com algodão, sei lá. Eu não encheria com algodão. Eu estou dando um exemplo. Quem não tem fibra de silicone, ou quem não queira usar retalho DVA. Mas seria o certo retalho DVA, ou aquelas fibras de silicone, né? Eu creio que seja esse o nome. Muitos lugares chamam enchimento. Aqui em Recife, eu chamo fibra de silicone, enchimento. Então, ficaria o quê? Como eu coloquei dentro, o ar saiu um pouquinho, porque eu deixei muita abertura. Então, a estrela ficou murchinha. Ficou pouco, ó. Certo? Então, já nesse, eu fechei. Ah, Fátima, mas se eu quiser colocar aqui dentro, eu sou obrigada a colocar sempre algo pra encher, pra deixar fofinho, pra não murchar? Não. Eu tô me referindo que eu deixei muito... Saí muito ar. Então, eu deixei uma abertura grande e coloquei o clipse e, ó, ficou um pouquinho murchinho. Certo? Esse daqui, eu poderia colocar aqui dentro. Também teria problema nenhum. Mas não deixaria o quê? Muito, com muito ar. Teria que deixar com muito ar e fechar de imediato. Não era obrigado a colocar fibra de silicone nem retalho de EVA. Então, são erros e acertos. Não fica feio. Mas também não fica tão fofinho como esse daqui, ó. Certo? Eu poderia deixar, colocar o clipse aqui dentro, repetindo, colocar retalho de EVA, silicone, fibra de... Ou melhor, é... Aqueles enchimentos. É porque varia muito em região o nome, né? Aqui em Recife chama fechimento, fibra de silicone. Então, é muito importante isso, mostrar isso no vídeo. Aqui também, quando for colocar o corpinho do lápis, coloque menor, não coloque maior, fica desproporcional. Coloque um lacinho pra não ficar aquilo tão sem vida. Decore o lápis. Ah, Fátima, mas aí você decorou. Não decorei porque eu estou mostrando somente como modelar o coração em estrela. E vocês podem fazer o clipse e também a ponteira. Eu fiz o lápis vermelho e fiz o clipse amarelo. Quis diferenciar, não quis fazer o conjunto. Porque o objetivo do vídeo, a finalidade, é ensinar. Daí vocês criam a... Vocês diferenciam as cores de EVA que vocês desejam. Ah, eu quero fazer o conjuntinho, a estrelinha vermelhinha, o lápis também. É a opção de vocês, certo? Então, prestem bem atenção. Vamos colocar... Aqui... Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, prestem bem atenção em todos os detalhes. Coloque pause, voltem, assistam duas, três vezes, certo? E aqui eu vou colocar essa florzinha aqui, o chatãozinho aqui, ó. Aqui. Deixe, espera um pouquinho pra secar, né? Pronto. Ó. Deixa eu secar mais um pouquinho, né? Usei a cola universal, super cola universal da Tecbond. E vamos conferir se tá tudo coladinho. Pra quando for vender ao cliente, ou mesmo vocês usarem, não soltar, né? Espera um pouquinho, né? Tá secando um pouquinho. Ó. Ok? Então, eu gosto muito de mostrar nos meus vídeos os erros e os acertos. Por quê? Porque sempre as iniciantes precisam saber o que errou, o que aprendeu. Então, meus vídeos são simples. Justamente focados nas iniciantes. Simples mesmo. Então, creio que vocês tenham entendido, certo? Também vou dar dicas a vocês sobre... A nunca desistir. Assistam duas, três vezes o mesmo vídeo, que vocês aprendem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Dêem um joinha aí. Me ajudem aí ao canal crescer. E cada vez mais, eu vou gravando vídeos, atendendo aos pedidos do meu público abençoado. Jamais deixar de gravar. Gravo com bastante carinho, com amor, certo? Meus vídeos são simples. Simples, justamente, que do simples se tornam, creio eu, para vocês iniciantes. Muito importante, não é verdade? Então, em breve, eu vou ter vídeos aqui no meu canal, para quem tem modeladores e não sabe usar. Como eu não sabia há anos atrás, porque eu trabalho mais com flores, e agora também vou entrar com modeladores. Eu não sabia. E de tanto treinar, de tanto assistir vídeos, treinando, 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 aos poucos eu estou chegando lá. Então, por que vocês também não chegam? Chegam, chegam. Porque querer é poder. Eu disse a mim mesma, eu vou aprender. A trabalhar com modeladores de fufuxa e tudo. E eu estou aprendendo. E logo em breve eu vou colocar aqui, certo? Agora, deixando bem claro uma coisa. É muito importante a qualidade dos EVAs. Muito mesmo importante. Influi muito, muito mesmo, certo? Então, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da Plasticol. É onde vende os EVAs muito bons, maravilhosos, certo? O link meu, da minha fanpage, do meu blog. Aqui, ó, estão os moldes onde eu coloco no meu blog. E, ó, eu guardo tudo assim, ó, com os meus clipsizinhos, ó. Tá vendo? Eu guardo tudo assim, ó. Certo? Olha a diferença. Esse que eu deixei sair muito ar. E olha a diferença desse que não. Esse eu mesmo, eu boto colocando aqui dentro, colando aqui dentro. Não tem problema nenhum. Sendo que, no caso, eu deixei sair muito ar. Mesmo colocando dentro. Eu teria que não deixar sair muito ar. Ou então, colocar mais enchimento. Mais retalhos de EVA, enchimento, pra ficar bem fofinho. Ou mesmo, usar o clips pequeno. Pra não ficar muita abertura, pra não sair o ar. Que os modeladores, isso influi também. Trabalhar com modelador é diferente de trabalhar com os frisadores de flores. Entendeu? Requer muita atenção nisso. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Certo? Por favor, dê um joinha aí. Me ajude aí. Compartilhe meus vídeos. E, em breve, estarei colocando mais vídeos aqui no canal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Vou deixar o link da minha fanpage, do meu blog, o meu contato do whatsapp, caso deseje as tesouras decorativas. Certo? E o link do site da Plasticor, onde vende os EVAs maravilhosos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Beijos. Tchau. 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 Tchau.